A Defesa Civil do Estado recebeu na data de hoje, por volta das 8h22, a informação de um abalo sísmico na região do Vale do Ribeira. O epicentro foi na região ali próxima a Miracatu, Itariri, Iguape, aonde foi registrado o maior tremor, na escala de 4.0, sentido aqui pelos sismógrafos do Centro de Sismologia da USP. No momento, a gente está em fase de buscar mais informações, de verificar os locais se, porventura, tiveram algum dano estrutural, mas é importante esclarecer que tremores de terra na escala de 3.5 a 5.4 não costumam causar danos estruturais. Nesse momento, as equipes da Defesa Civil permanecem a campo, o Corpo de Bombeiros não recebeu nenhum chamado, então a gente não tem, no momento, nenhuma informação de vítimas, mas é importante, se alguém da população verificou qualquer alteração, seja na sua residência, no seu trabalho, ou então no caminho. Entre em contato com a Defesa Civil através do telefone 199, a gente vai mandar uma equipe técnica, engenheiros, geógrafos e geólogos para poder fazer uma avaliação mais detida e ver se o local está em segurança. A Defesa Civil protege você.